Dez moços, novos convertidos, procuraram o pastor da igreja e suplicaram por um ensinamento a respeito da juventude e da vida. E o pastor disse, a vida de cada um de vocês é como uma peneira. E eles disseram, poxa que maravilha, uma peneira, interessante essa figura. E o que nós precisamos fazer, pastor, para ter uma vida abundante? E o pastor disse, vocês devem ir até o rio e encher as suas peneiras de água. Os moços ficaram pensando, encher uma peneira de água. Quem é que pode conseguir uma coisa dessa? Esse pastor não está regulando bem da cabeça, não. E nove deles, decepcionados, saíram da igreja. Inclusive murmurando. Você viu que pastor maluco? Mandou encher a peneira de água. Quem é que consegue encher uma peneira de água? Mas o único moço que continuou na igreja, resolveu seguir o conselho do pastor. Passou em sua casa, pegou uma peneira e foi até o rio. Agachou-se e começou a colocar água na peneira usando as mãos. Mas toda vez que ele enchia a peneira, a água escorria. E ele ficou pensativo. Não, mas o pastor falou que eu devo encher a peneira de água. Eu tenho que conseguir. E continuava pegando água com a mão e jogando dentro da peneira. Mas quando ele levantava a peneira, a água escorria tudo. Ele ficou fazendo aquilo dia após dia. O pastor passou e viu o esforço daquele novo convertido. Foi até ele e observou o seu esforço. Na frente do pastor, o jovem pegava a peneira, colocava a água com a sua mão e a água escorria. E ele vendo o pastor bem próximo, ficou satisfeito com a companhia daquele homem de Deus. Disse, pastor, está difícil, mas eu vou conseguir. E o pastor, vendo que ele realmente estava interessado, lhe contou o segredo. Meu filho, preste atenção. Você é a peneira. O rio representa o Espírito Santo de Deus. Se você pega com a mão e joga a água dentro da peneira, é lógico que a água não vai parar aí dentro. Como é que você consegue encher essa peneira? Então, o pastor pegou a peneira com a mão e colocou dentro do rio. E disse, está vendo, meu filho? A peneira está cheia de água. Aí o moço falou, pastor, então tira para fora. E o pastor tirou e a água escorreu. Este é o segundo ensinamento, meu filho. Você só consegue encher a peneira se ela permanecer dentro da água. Em outras palavras, a tua vida cristã somente será transbordante enquanto você permanecer no Espírito de Deus. Quando você sai fora do Espírito de Deus, você se esvazia. Bonita lição, não? Vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito disso, se esse ensinamento se confirma pela palavra. No profeta Jeremias, capítulo 17, verso 13, está escrito o seguinte, ó Senhor, esperança nossa, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim, diz o Senhor, serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Aqueles nove moços que saíram da igreja decepcionados com o pastor, eles perderam a bênção, porque não tinham a menor possibilidade de encherem as peneiras. Mas aquele moço que continuou firme e perseverou, aprendeu então que a fonte de águas vivas é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ainda no capítulo 17 de Jeremias, no versículo 7 e 8, nós encontramos o seguinte, Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Você só consegue ter uma vida transbordante, frutífera, mesmo na tribulação e na provação, se você estiver na fonte de água viva, que é Deus. Ainda agora, outro profeta, Isaías, sendo usado por Deus, escreveu o seguinte no capítulo 12, versículo 3 até o 6, E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação e direis naquele dia, Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra, exulta e canta de gozo, ó habitante da terra santa, porque grande é o santo de Israel que está no meio de ti. É uma palavra gloriosa, é uma lição para você guardar pelo resto da vida, Agora, você é uma peneira e tem que encher de água. Só dá para encher a peneira de água se ela estiver dentro do rio de água viva. Vamos ver mais uma confirmação, porém agora, no Novo Testamento, Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 38, o Senhor Jesus diz o seguinte, Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E o Evangelho esclarece o seguinte, E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Está vendo só? Você pode ter vida abundante, Você pode ser uma peneira cheia de água viva, Você pode inclusive transbordar esta água, desde que a tua vida esteja mergulhada na fonte de água viva, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tu é o nosso Senhor e Santo Deus.